Como delegar melhor as tarefas numa empresa? Delegar é uma arte. Quando o líder sabe entender a maturidade das pessoas, fica muito mais fácil. Vamos resumir aqui para vocês terem uma ideia mais fácil. Com uma delegação ampla, a gente só pode dar para quem é muito maduro para fazer a tarefa. Você dá uma tarefa e deixa a pessoa fazer do jeito dela. Uma delegação moderada é aquela que você dá uma parte da tarefa e acompanha para ver se a pessoa está fazendo direitinho. Terceiro tipo de delegação é a delegação restrita. A pessoa é pouco madura, está pouco acostumada com aquela tarefa. Você dá a tarefa e acompanha, se possível, diariamente até que a tarefa fique pronta. Se você fizer dessa forma, a delegação vai ficar muito mais simples e você vai ter melhores resultados. Tchau.